voltamos de volta gente tinha dado carregar aquele dia lá mas agora sim voltamos no jogo do Gilmar e aí Gilmar bora pro joguinho do Gilmar do Gilmar que só toma banheta e bom eu nem lembro o que a gente tava fazendo faz alguns dias né desde a última jogatina mas é isso aí eu lembro que tudo bonito é seu sorriso mas todo dia agora fala essa porcaria é um dia difícil para ela e ainda estamos com os mesmos companheiros né eu conheço o som de um homem se divertir eu espero que não seja o que eu pensei não esse jogo aqui eu não duvido nada tô zoando ele tá tocando né tá tocando um violão pegou o violão né bom quem diria então a gente tava jogando Lies of Pia agora né que um perdeu esse aqui o braço direito e o outro braço esquerdo ó combinar direitinho né e o e o e pelo jeito você também é 13 osso não foi nada que não significa nem sei é esse aqui é o Persona de osasco já perdi aişa Ah, é isso mesmo. O que é isso? Eu acho que não é o início da nossa jornada. Eu acho que isso é mais difícil. Mas... Não precisa fazer isso. Nós não precisamos de todos. Saí, Yuna. Concordo com você. Ah, isso aqui eu tinha que deixar o webcam em algum outro canto, né? É o que eu deixei do outro lado, velho. Eu não lembro. Eu não lembro onde eu deixei. Concordo com você. Vai usar os poderes da estrela pop. Seu papel é importante também. Vamos lá. Vamos dar uma puxada de saco aqui, né? Precisamos ter level 6 com ela. Por algum motivo. A proposta, Yuma. Ah, Yuma. Obrigado, Yuma. Por? Não, tá agradecida, Yuma. Qual que é a história do Ferro mesmo? Acho que ela pediu a calça dele, né? Passar também, alguma coisa assim. A calça tava aí mesmo, no canto inferior direito. Obrigado, Robson. Grande camarada. Ainda bem, ainda tem mais pra ver, que orgulho. Que orgulho da gente, né? Não vou ser chato, não. É nóis. Lindsay, o que o filme tá achando melhor? Eu quero ver. Um almoço. Nã, mas agora eu vou poder ser o teatro. Nãe, então eu vou poder ser meus homens. O O trem é o legendário? O Padre, o Padre, o Padre, o Padre? O Padre, o Padre? O Padre, o Padre, o Padre! O Padre, o Padre? E agora gente, mano, tem que ser mano, né? Ah, eu tenho que escolher o nome do grupo? Porra, fodeu. Não faço ideia. Só mano? Colocar do meme? Ah, o Gilmar gosta do Corinthians, velho, colocar Corinthians, né Gilmar, fala aí. Ferrari, igual da Ferrari também, nossa, ele só gosta de desgraça, né? Mano? Caralho. Manos? Mano? Só? Tifosse? Ah, não sei, velho, que nome é o ponto, me ajuda aí, velho. Ah, dá para colocar aqui ó, escrever em Katakana, Hiragane, em chinês. Cara, você acabou de dar uma ideia, ô Marlon, foi quase. Manomar? Não, pode ser... Aqui ó, quer ver ó? Mano War, Mano War. Pegada a banda? Aí ó, pronto. Nossa, que bosta, na verdade. Porra, não sei, velho. Dá um nome aí, gente. Um nome de grupo da hora aí, de otaku fedido. Não sei, velho. Tem a ver aí com as paradas aí, velho. Será que dá para colocar sorriso bonito? Sorriso bonito. Sorriso maroto, não tem algum grupo assim? Droga. Dá para dar espaço. É, acho que acabou. Só vai até aqui, velho. Ai, ai, ai. Fudeu, gente. Droga. Meia hora para escolher nome agora. Cara, não sei, gente. Vamos botar aqui então... Humanitos. Pronto. Tem a ver com Mano. E sei lá. Eu estou sem criatividade mesmo. É isso. Pronto. Somos Manitos e vamos acabar com você. Cara, ficou muito bom, velho. Somos Manitos e vamos acabar com você. Entendi, velho. Ai, ai, ai. Encontrei pilhas para minha câmera. Achei que a gente ia ter que pegar, velho. Um chate. Opa, chate, chate. Ah, que bosta. Achei que ia ter uma thumb daora aí pra porra. Não bagulho. E ai, apareceu outra wife. Espere, Umbra. Agora, vamos lá para você! Então, vamos lá para nós também. Capítulo assim, velho? Ah, era Nioh, né? Acho que era Nioh, Nioh 1, né? Tinha uma musiquinha assim, velho. Caralho, era mó massa. Como você encontrou a gente? Tchau, tchau. Tchau, que porra de pose essa. Ué. Tá de boa, ganhamos alguém aí de novo. Tchau. Ele vai perguntar o nome dela? Tchau. 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 Ela está fazendo cara de desensatisfação Muda a configuração da máquina Caralho, deu bairro de uma vez Caralho, o que ela fez com o Gilmar, velho? E aí, Fê? Não é nada disso que você está pensando, não, Fê Vai ficar tudo bem Vai ficar da idiota Nossa, a cara que ela está fazendo, velho Na moral Só sei que a Shia, a Shia, a Shia Acabou de derrubar o Gilmar, velho Não sei o que ela fez, não Deu um choque no Gilmar, será? Ai, ai Não sei o que ela fez com o Gilmar, velho Passa com o Gilmar, velho E aí E aí o melhor e MC Melody toda hora tem que vir aqui ah porque acho que alguém tá falando comigo pois mas já fica aí direto já ó E aí 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 Tem a ciência, pô. Precisa de poder. Olha aí. Free Calculista. Podia colocar, né? Free Calculista ia ser muito bom, velho. Ai, caralho. É cool, né? Entendi. Nossa, passou um monte de dia, pô. E aí Seguindo o caminho do outro lado, a mais de fora. Não há um buraco lá. Estou indo e indo. Estou indo. Mi... Estou indo. 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 É você. É verdade. Este壁 tem um特徴 muito interessante. Sim. Você tem que guardar a porta e guardar a porta? Sim, sim. Você pode me guardar. É verdade. Aqui é uma casa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... 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 O que é isso? Mano, eu não lembro... Ih, caralho... Esse jogo esquiva com... Com outro botão, velho... Diferente do Lysop... Ai, gente... Tô fudido... Ué, achei que já ia poder usar o poder da outra... De gelo? Mano... Mano... Tem algum outro... Ah, tá... Tem o Perryzinho... O Perry é no B, velho... Que é o que esquiva no... Phase of B, mano... Meu Deus do céu... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Isso vai ser tenso... Nossa, que virado... Esquecido... Porra, essa chupa, velho... Ai, ai, ai... Olha lá, a companheira também... Eu não lembro... Eu tinha, mas eu acho que uns dois... Ah, tava assim mesmo, né... Espera... Talvez... Yuna... A... A... Popstar no Yuna? Tem que tomar fã, velho... Explicaram a mim tudo... O que ela precisava saber... Não, mas... Explicaram a mim... Tudo que ela precisava saber? Ué... Por que que não explicou pra ela tão direto? Bem como outras coisas... Que ela provavelmente não queria saber... Ai... É... Tem que ver... Uma criança. Que ele... Um problema. Espera ai, gente... Rapidão... Por acaso, um coração gigante... Um problema. Sim... Um problema. Um problema. É... Um problema. Ah, beleza, pô. Fiquei sozinho com a menina nova aí. A mim e eu. Nem futei. Puta merda. Achou que tem que jogar mais dentro da madrugada, né, gente? Quando todo mundo já vai dormir, velho. Ó, Konohen Tai, ó. Ai, ai, do gameplay tu pode ver o do Yakuza 8, tu é? Ah, tá bem, né? Não, pô, que isso? Tira a mão daí, pô. Que que isso? Continue, por favor. Ó, difícil, hein, gente? Ai, ai, ai. Ai, que vergonha ali. Hum, tá. Nem eu. Me enfado e mais baixo. Ah, sim. Ó, Gilmar. Hum, tá. Nem eu. Ha. Gilmar não é, né, Gilmar? Fala aí. Ai, ai, ai. Me enganaram que no celular tava marcando que você ainda tava no Lies of Pia. Então, é Lies, né? Foi a mentira do Pedro. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Roubei. É, eu fico assim também que eu perco o meu boné, velho. Min pega o boné. Ó, Min pega o boné e segura firmemente contra o peito. Nossa, é tipo o chapéu do Ruf, né? A gente vai colocar o boné na jaqueta. Ué. Min tem dificuldade se levantar. Ai, ai, ai. Ih. Quer subir na minha escola? Posso cargar você. Coragem, level up. Acho que eu não tô pronto pra isso. Oxi. Pode falar besteira. Posso esperar. Tá, né? Eita. Acho que acertamos em cheia, hein? Cara, que vergonha de trazer esse jogo, gente. Por que que eu tô trazendo ainda, hein? Pô, pior que ele teve um feedback legal, velho, no YouTube, mano. Eita, nós... Mas é foda, né? O que que eu não faço por vocês, né, gente? Pelo Gilmar. O Gilmar, outro dia lá, falou e aí, mano? Não vai jogar lá meu jogo lá? Tô ansioso pra saber minhas novas aventuras. Vamos arranjar um tempinho ou... Eu boto. Ah, não, né, pô? Regra número um, né, gente? Aí ele... Não, não. Tô pesado, não. É, o Gilmar tem seu próprio jogo. Ele queria saber, né? Tá perguntando outro dia. Aí, pô. Então tá, né? Tem que jogar mais. Olha, ele consegue mais rápido. Vem. Nossa. Esses homens são muito perigosos. Cara, tá com medinho, né, velho? Ela se esconde que nem o Chupa, tá vendo? Tem medinho que nem o Chupa. Se bem que o Chupa é mó medroso também, né? Ih, rapaz. Ih, não dá pra ir ali. Nossa, tá sendo envenenado ali. Entendi, velho. Entendi, hein, machina. O que acontece se ele pegar nós? Não, amor. E até o momento aí? Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir... Não dá pra ir lá. Não dá pra ir. Não dá pra ir lá. Ou não dá pra ir lá. A parte estranha, né? Que coisa tosca. Oh, my God. Pshum, pshum. Olha lá a cabecinha ali também. Olha lá. Ai, que coisa tosca, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Tosquice. Alguém me salva, véi. Ai, caralho, que coisa tosca. Me sinto honrado. Ah, já de casa, já. Já me deu a mão na pocheta. Já me deu a mão na pocheta do cara, pô. Já tá... Tá tudo bem, já. Tão íntimos. Ai, ai, ai. Tão esperando o busão. Galera, o modo de boa, esperando o busão, né? Já conferiu o pacote dos coisas. Entendi. Ai, ai, ai. Tosco, adorei. É, então, né? Galera, aqui tem um gosto dos ouvidos. Acho que por isso que a galera até gostou no YouTube também. É um jogo que combina com o Limbo, né? Concordo. Não quer mais saber de bicho, não. Vai ver, os bichos são do bem aqui, hein? Do mal, né? Porque a mulher que tá meio que... Que a gente tá ajudando entre elas, mas ela parece ser do mal, né, véi? Não parece ser gente boa, não. O que é isso? Eu vou sair daqui. A gente colocou o braço brilhante aí, tá? Rapaz, mas tamo longe de qualquer coisa, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, o bicho não vem? Não vem nem não? Esperto. A gente aqui suja o nosso tênis, né, véi? Olha, mas que partezinha mais sapeca também. Caraca. Uma bosta. Ih, rapaz. Acho que era pra ele ter ido pelo outro lado, hein? Só acho, gente. Olha lá. Triste. É isso que acontece quando a gente é pego. Fudeu. Mas dá tempo? Fudeu legal. Tamo na merda. Vai, mano. Anda rápido. Ih, caralho. Ué. Será que eu tenho que passar meio devagar aqui pra eles... Tô começando a achar que não dá pra ele lá, não, hein? Ah, mas acho que dá tempo, hein? Ah, acho que dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Tá de boa. É que eu fiquei preocupado com o veneno. Ah, mas ele volta bem rápido. Achei que ia acumular um monte de veneno e a gente ia morrer, tá ligado? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou dar jogo. Ah, tá tudo bem. O que é que você quer dizer? Vídeo game? O que é que você quer dizer? Eu acho que o jogo está muito bem. O jogo está muito bem. Eu vi muito bem. Todos, há uma área que já passamos. Eu vou lá. Você vai lá? Vamos lá? O que é importante é que você vai lá. Você vai lá. Min e Bona. Eitor no Dead by the Light Mimbona 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 Pesado Mais Mesmo No Sagrade Me Mãe Ah, não sei que ela tenha algum poder, né? De fato. Não usou, sei lá. É o... Min sonhei... Bonn... Bonnada... Me... Mano. Ah, o boné é do clube? Eu... Eu estou bem, então... Eu vou me matar... Especialista em carregar nas costas. É o troféu. Agora sabe bem como... Sei lá. O que é isso? Oxe. Que bicho estranho. Olha o Gilmar como é protetor, velho. Top. Ih, rapaz. Um boso. Ai, apertou no B para esquivar. Ah, hahaha. Não... Não... Tá, lembrei de que tem uns golpes aqui, velho. Não, com o que? Ah, não. Não tem barrinha ainda, porra. O que? Esse golpe. Seninx, seninx. Ih, rapaz. Pessoa ali em cima, velho. Ai, cara. Realmente, ela podia ter ajudado. Ah, a diferença é que ela não conferiu os correios, né, das outras. Eita, eu consegui dar o parry sem querer, porque eu ia dar a esquiva, né, apertando o B. Achando que eu tô jogando lá em Zofi. Dela, ah, dela da rainha, ó lá. Já chegou a primeira que a outra, né, pra ajudar na luta. Ai, ai. Ai, ai. Caraca, pior que eu não tenho cura, né. Porra, mano. Caraca, eu tô vivo. É foda, né, mano. Ficar jogando vários jogos, né, gente. Mas tudo bem, vai ficar da job, eu acho. O poder da amizade aí, ó, da nova wife. Chocante o poder dela. Ah, eu acho que eu tô jogando. Ah, eu acho que eu tô jogando. Ah, eu acho que eu tô jogando. Tamo indo bem, tamo indo bem. Ai, pegou, que droga. Caralho, não quero esse escudo do bicho, velho. Caralho. Nossa, arranca demais, velho. Pelo amor de Deus. Sai do Laisopi e cai outra aqui. Olha isso, mano. Pelo menos a esquiva daqui é melhor, né? Olha lá. Diminui o... Ai, deixa o bicho lento. Ah, mas... Porra, mano. Ai, 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 ai. Barra de vida do monstro é essa coisa gigante rosa. Rosa? Rosa? Roxo? Abaixo, é. Mas tem que tirar os três escudinhos primeiro. Tem que encher lá a barrinha pra aparecer o LT, pra depois usar o poder do Nakaman ali. Pra depois começar a tirá-la à vida. Ó, esse aqui primeiro. Ela vai tirar um. É, vamos esperar meus amantes. Os dois aoーん. O Thiago... E aí, ó. Vamos lá! Agora a luta vai começar mesmo. Toma! Toma ele! Toma ele! Ah, droga. Esqueci que tinha mais. Pegou! Não! Pegasse, puto! Pegasse! Não! Ai, meu Deus! Acho que vai matar! Ai, quase! Olha a minha vida, velho! Quase, quase que eu pipoquei no final. O bonecão ali em cima ainda. As duas chegaram. O bonecão do posto ali, tá? Tá doido! O bonecão do posto ali, tá? O bonecão do posto ali, tá? Tá doido! O bonecão do posto ali, tá? Tá doido! 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 Nossa! S זה! O que ajuda aquela coisa ao meu tal nível de capítulo. Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido de pistaga! ai 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 e a taxa que é que nem o outro lá né ela destruiu tadinha pô a travessia dada do certo mesmo era um negócio diferente mas sim e aí e deixa bem tentar e aí 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 o top o o opa hidratação fora e aí e aí e aí o que é e aí 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 a herkesi olé o leio ali e aí olha como tá e aí tá Foi rebaixado já, pô. Ataque crítico, gente. A gente crinjola, meu Deus, cara. Foda. Assim que tu conquistou? Ó, piadinha, gente, piadinha. E aí, o que foi no chão? O que foi? 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 Mano, acho que eu vou morrer de vergonha ali com esse jogo, gente. Sério, velho. Meu Deus, cara. A vida não tem sido fácil, né? Ó. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou mandar isso aqui, ó. Confiança levou a... Não, não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tive problema. Eu não terei alguma coisa. Nossa, agora deu uma dózinha fudida dela Tadinha, gente Ela tava sozinha também, né, cara? Isso acontece com qualquer pessoa Tá tudo bem Tadinha, gente Irra Então você tem um bom senso de verdade Você está dando em cima de mim? Porra, qualquer um aqui é ruim Porra Qual que é o menos pior? O Gilmar também não colabora, né, gente? Pô, uma está dando em cima de mim Outro, pô, é isso aí mesmo Sou foda Sou incrível mesmo, tá? Bom, de qualquer jeito ela vai Sei lá, né? Vou na segunda aqui Pra gente não se achar Ah, não sei o que você acha, né? Cara, eu não sei qual que é menos pior, cara Olha isso aqui, mano Isso aqui é muito cringe, velho Vou nesse aqui só de zoeirinho, então Olha, o chat fica falando essas coisas aí E magoa Até você agora, pô Caralho, velho Pior que jogaram duas Duas novas companheiras de uma vez só E aí a outra meio que ficou descanteio ali, né? Claro Jumar sem pai Olha aí Treinador Claro Jumar ajuda Jumar tanque Jumar sem pai, velho Acho que... O que foi que eu acabei de aceitar? Ó Se chegar a level 6, Jumar Pelo menos um dos companheiros, né? Menos o Chani Parece que tem um pra fazer o final lá Aqui, beia há algumas coisas, então Use a casa que me lembra Usar a casa que me lembra Pelo menos um dos companheiros, eu tenho que me lembrar E aí eu tenho que usar a casa que eu acabei de fazer Ah, eu acabei de procurar Eu estou procurando outra casa que eu acabei de procurar Não me preocupa Se as pessoas aumentam, a sensibilidade vai crescer Eu acho que é um dia de ensino Eu me desculpe Eu acho que deu algum zika lá e ela sumiu Ué, o que foi? Aquela estagiária lá Laboratório da CIA Quando quiser conversar com a CIA, visita no laboratório Localizado na frente do trem O que é esse treco aqui mesmo? E o resto do povo foi dormir mesmo, né? Será que só ela ficou acordada? Eu quero saber sobre você O seu corpo que você vai saber é que é meu único mundo Isso é só meu único mundo Ele quer estudar o Gilmar Essa musiquinha, velho, na moral, cara Olha a empolgação com a ciência Não, pô Pode continuar, velho Ai, ai, ai O treco lá é o medidor do fim do mundo? Oh, não É foda, hein Essa musiquinha é mó da horinha, velho Cobaia? Ah, tá Ah, tá bom Cara, gostei muito dela, velho Parece ser da hora Ai, ai, ai Então, vamos começar Que porra é essa, velho Faz coisas aqui, ó Isso é uma resposta simples Se você sentir a dor, você vai te ensinar Agora, você está escando o seu organismo Muito interessante As pessoas também são É, o que? Você também, é, você está bem? Eu estou bem A situação é sempre que está fazendo No momento em que a ciência Você tem o que é necessário Mas a ciência não era uma coisa divertida? Não é, acho que tem a hora, né? Claro Eita, nós Olha isso A expressão dela Ih, rapaz Ela está tão na sua, Gilmar Caralho O Gilmar está foda, hein? Mano Sabe o que eu estou achando? Que o Gilmar está fazendo um arinho aqui, velho Caralho, velho Legal Ah, amanhã está, está, botou um GPS na gente, velho Falta uma musiquinha lá, velho Falta uma musiquinha lá, velho E a dublagem ficou muito boa, né? A menina japonesa Ih, rapaz Queira o Beturumu? Nossa, porque ela tá parecendo pequenininha ali agora Tá pequenininha mesmo, que porra O Gilmar foi dormir, não acredito Ah não, pera, qual Gilmar? Esse aqui, o Gilmar, Gilmar Me ajuda Ah, tá pequenininha Quem tá mais pequenininha A Yuna mandou bem Eita porra Oxi O que que você tá fazendo, velho? Hum Nossa Passar tempo junto Bom, gente Acho que dá pra gente Parar por aqui, né? Deixa mais um episódio aí do Eternite Jogo doido E ela sempre vai ficar aqui, né? Pelo jeito Não fica ali na frente com um geral Aqui no meio, né? É legalzinho É legalzinho Esse jogo Tem muita vergonha ali Mas tem paradas interessantes, né? É interessante Interessante Interessante